Bom, o caso do que você falou aí em Hollywood é o Harvey Weinstein, ele foi condenado a 23 anos de prisão, meu caro, por pressões sexuais contra 8 atrizes, entre 8 e 10 atrizes, porque tem dois casos que terminaram não sendo considerados para sua condenação. Tem um livro muito bom, Douglas, que eu, inclusive, tenho esse livro aqui, me dê só um minuto, chama-se Operação Abafa, tá aqui, ó, quem escreveu esse livro foi o Ronan Farrell, o Ronan Farrell, ele é o filho da Mia Farrell com aquele outro grande ator, né, o diretor, agora quem se perdeu no nome fui eu, mas o Ronan Farrell escreveu esse grande livro, que é a Operação Abafa, Predadores Sexuais e a Indústria do Silêncio, onde ele fala principalmente sobre o Harvey Weinstein, e com relação à questão do Brasil, essa é uma questão bastante comum, bastante citada pelas revistas, inclusive revistas sérias de história, não essas que se dizem especializadas em assuntos de famosos. Tem um livro muito interessante chamado Sexo e o Poder no Brasil, eu tenho esse livro, tá lá na outra biblioteca, fica lá no fundo da casa, lá no quintal mesmo, e como usamos e abusamos de contradições, onde eles falam nesse livro especificamente sobre a questão do que envolve sexualidade, presidência, poder, desde o período do Império, com Pedro I, que tinha muitas amantes e ele não escondia nenhuma delas, inclusive recentemente a Rede Globo de televisão fez uma novela, Novo Mundo, onde se fala principalmente sobre as amantes de Dom Pedro I. O Pedro II, que era mais discreto, era conhecido inclusive como Pedro Banana, porque era um homem zarrão, com uma voz de criança, e gestos muito sutis, muito simples, considerado até um governante humilde, ele também tinha uma amante, ficou conhecida a Condessa de Barral, na história, ficou conhecida. Agora nós temos uma novela que está sendo passada pela Rede Globo, nos tempos do Imperador, onde a Condessa de Barral já aparece como uma das principais personagens dessa novela. Nós tivemos na história republicana os casos notórios de Juscelino Kubitschek, Juscelino Kubitschek era conhecido como Pé de Valsa, ele tinha tantas amantes que uma delas era mulher de um dos seus principais colaboradores de campanha, e a Globo, quando fez um seriado sobre o JK, o Juscelino Kubitschek, ela juntou todas as amantes que ele teve numa só, mas ele pegava o avião presidencial, saía do Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal na época, para Brasília, que não era Brasília ainda, era o Planalto Central, estava sendo construída a cidade de Brasília, e para as obras, levando mulheres no jato presidencial, para noites calientes no Planalto Central, aproveitando o cerrado, e no outro dia de manhã ele voltava para Brasília. Brasília, dona Sara Kubitschek e a sua mulher, relatou isso para confidentes em diversas oportunidades, lamentando. O Jango, de acordo com a revista Aventuras na História, o Jango tinha um apartamento ali na região de Copacabana, ou Ipanema, não estou com a revista aqui, com a citação aqui, mas ele tinha um apartamento alugado especificamente para encontros amorosos com vedetes do teatro, do antigo Teatro Nacional, eram vedetes, mas já em outras searas, em outros espetáculos. Quem tinha vedetes na seara do Teatro Nacional como amantes, era o Getúlio Vargas, que também mantinha apartamento no centro do Rio de Janeiro, porque naquele tempo, expandir para a periferia, expandir para as regiões litorâneas, que eram pouco habitadas, era muito perigoso. Inclusive, ele chegou a sofrer um atentado em um dos seus deslocamentos, quando ia se encontrar com uma amante, está no livro do Lira Neto, parece que é o volume 2, que o nome é Getúlio, o nome do livro. E lá ele ia ter esse encontro amoroso, mas houve uma pedra, se desprendeu de um barranco, e caiu sobre o motor do automóvel, que era bem na frente, o motor, aqueles carros antigos dos anos 30, Douglas. E ali ele entendeu como se fosse um atentado, ou um aviso, de acordo com o que disse seu irmão Beijo Vargas, o Benjamin Vargas. Não, isso aí só foi um aviso. Então tu tem que alugar um apartamento aqui mesmo, no centro, para ter os encontros amorosos, perto do catete. Não precisa nem sair muito tempo depois ou antes do almoço. Então o Getúlio Vargas tinha essa história de sexo nos bastidores do poder. O FHC, a gente sabe muito bem que isso aí foi revelado pelo PT na revista Caros Amigos, ainda em 1998. A revista Caros Amigos publicou uma matéria, o filho secreto de Fernando Henrique Cardoso. Ele teve um relacionamento amoroso com uma jornalista, quando foi como senador da República, ainda suplente do Franco Montoro, nos anos finais dos anos 80. Ele foi primeiro suplente, era suplente de senador, foi convocado e ali ele conheceu essa jornalista, cujo nome me foge agora à memória, eu posteriormente posso lembrar e informar. Mas a jornalista teve um filho e ele, quando foi candidato à presidência da República, ela foi enviada para a Espanha, com tudo pago, organizações partidárias, organizações empresariais, intramuros, para deixar o caso obscuro e tirar o foco do PT na época que poderia denunciar esse caso. Porque o PT já tinha sido vítima disso com aquela enfermeira que é a mãe da Lurian, que é filha do Lula, que ele não quis reconhecer a princípio. Mas ele não era casado na época, ele teve esse relacionamento, a menina nasceu, ele não quis reconhecer, é outra história. Mas por conta disso, o Fernando Henrique se preveniu, olha, antes que ele denuncie a gente esconde. Recentemente o nome do rapaz se chama Inácio, já é um homem feito, e esse rapaz não é filho do Fernando Henrique Cardoso, mas ele o tem como filho, ele o trata como filho e é para ele, segundo ele próprio, mais afetuoso do que os próprios filhos biológicos. Então a história do sexo e do poder no país, no Brasil, ela é muito conhecida, está aí na literatura, está nos livros. E aqui no Piauí nós tivemos também, tem um livro do Cunha e Silva, que é muito bom esse livro, Copa e Cozinha, onde ele fala dos encontros amorosos realizados pelo governador Leônidas e Castro Melo, em casas que eram sítios alugados para esse fim. Ele contratava as cortesãs, a senhora Rosa do Banco, por exemplo, era uma das maiores cortesãs de Teresina nos anos 30 e 40, e ele contratava essas cortesãs para juntar mulheres jovens, levando essas mulheres para essa chácara que ficava na região do atual bairro Pissarra. E ali eles mantinham encontros amorosos. Ele e todo o seu staff governamental, governador Leônidas e Castro Melo, que foi governador do estado do Piauí na época, ele foi governador eleito pela Assembleia em 1935, mas a partir de 1937 ele passou a ser interventor do Estado Novo até 1945. Governou, portanto, durante 10 anos, e essa história é uma história muito interessante, o sexo e o poder. Tem o nome Rosa do Banco, isso aí a Tito Filho conta muito bem no seu livro, vou lembrar o título, mas ele tem vários livretos sobre a história de Teresina, me parece que é Teresina, meu amor. A Rosa do Banco, ela era Rosa do Banco porque ela era o banco, não é que ela tivesse conta em banco, naquele tempo nós não tínhamos bancos, os bancos eram os agiotas, eram os comerciantes, bancos você tinha em São Luís, você tinha em Fortaleza, ela era o próprio banco, então como ela era detentora do poder no meretrício, não era baixo meretrício, Douglas. Veja bem, você pode pegar os maiores cortesãs do planeta, e elas terão casas de favores sexuais, como em Brasília, por exemplo, se tem, e a gente já viu isso em notícias de jornais, em matérias jornalísticas de televisão, mas a Rosa do Banco era uma grande cortesã. Naquele tempo a País Sandu não era baixo meretrício para começo de conversa, ela se tornou baixo meretrício a partir do final dos anos 50, quando começaram a surgir casas de favores sexuais nas cercanias de Teresina. Aí nós tivemos ali, quase que na região central, não era região central, mas era cercania. Por quê? Porque essas casas de favores eram colocadas estrategicamente em bairros distantes, como bem ali naquele bairro Cristo Rei, que era um bairro naquele tempo distante, no começo dos anos 60, ou então no bairro Jockey Club, como é, Douglas? Na Pissarra também. Na Pissarra, essas casas de favores sexuais existiam como chatosos, eram privativos, privativos, só ia quem tinha negócio, era político, deputado, prefeito, vereador, acho que vereador nem tanto, mas governador, interventor. Então essas casas de favores sexuais sempre existiam e a Rosa do Banco não era baixo meretrício não, era altíssimo meretrício e ela era a Rosa do Banco, porque ela era o próprio banco segundo o Arimaté Tito Filho. Eu recordo que ali até pouco tempo, eu digo assim, uns 20, 30 anos, havia ainda algumas casas de favorecimento sexual, como você fala, com nomes charmosos, tinha o imperial, a imperatriz, então pelos nomes dá para se entender que realmente era frequentado por uma elite política biauiense. E a elite política sempre gostou desse tipo de frequência, tanto é que uma das maiores cafetinas que nós temos hoje, na lembrança e na memória da história de Teresina recente, hoje exerce cargo fundamental na prefeitura de Teresina, que é a senhora Bete Cuscuz, hoje a Elisabeth, não sei, Benezes, e ela... Flocos de milho. Flocos de milho era o apelido, né? Mas ela teve uma casa de favor sexual ao lado do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, ao lado, durante mais de 30 anos, Douglas. E ali depois houve denúncias de... Não resta nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida de que o poder realmente é afrodisíaco. E vamos fechar esse assunto porque a gente tem... Não resta nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida de que o poder realmente é afrodisíaco.